Vamos lá! Um padal de calções Astuto E a força de ser Criança Contra a força de um chui Que é bruto Para-se em mantos de pardais A solta O quê? Os futos Ai, os futos São como índios capitães Da malta Os futos Ai, os futos Mas quando a tarde a caio E vai-se revolta Sentam-se ao tal do pai É a ternura que volta E ouvem-te a falar De um homem novo E são os futos desse povo Aprenderem a ser homens As caricas brilhando Na mão A vontade que salta Ao eixo E um puto que diz Que não Se a morrada vier Não deixo Um berlim de abafato Na escola Um piano a chiveira Sem cor E um puto que pede Desmola Porque a fome lhe abafa A dor Parecem bandos De pardais A solta Os futos Ai, os futos São como índios capitães Da malta Os futos Ai, os futos Mas quando a tarde a caio E vai-se revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura É a ternura que volta E ouvem-te a falar De um homem novo Que são os futos deste povo Aprenderem a ser homens Que parecem bandos De pardais A solta Os futos Ai, os futos São como índios capitães Da malta Os futos Ai, os futos Mas quando a tarde a caio E vai-se revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-te a falar De um homem novo Que são os futos deste povo Aprenderem a ser homens Muito obrigado Até uma próxima